Música Oi gente, tudo bom? Finalmente chegou o evento do arco-íris Agora eu estou notando, provavelmente vocês já notaram há muito tempo Mas ele não acontece sempre na mesma data, eu sou muito tapada Mas eu reparei isso porque o SSO falou que dessa vez o evento caiu junto com o orgulho LGBT Então estamos aqui com a decoração, toda top aí pra comunidade Gostei dessa iniciativa deles, não vou negar E nós vamos agora atrás da Maika Stony Ground No balão, pra quem não sabe o tal balão Ah, tem a... vai ter cavalgada, que chique Oi pessoas, bom dia Ai, bate na árvore Ai meu Deus, está tendo palmas Ai, tem mais... ai É champ de murro? Esse aqui é champ de murro Ok Ok Oi moça, tudo bom? Essa aí está só correndo mesmo Nós temos também a pista de dança lá em Forte Pinta Já já a gente vai ver isso aí Eu devia ter começado lá, eu sou muito ruim Ok Está um trânsito aqui pra pegar o balão Vamos dar um rolê lá pra cima Quem nunca fez esse evento, que é novo no jogo A Maika vai estar aqui, você fala com ela E depois é só pegar o balão, ela vai estar aqui pra dentro, tá? Aí ela vai ter a missãozinha pra você, quem já fez não pode fazer mais, tá? Eu, se eu não me engano, eu tenho vídeo mostrando onde estão a localização dos objetos da Maika Pra você coletar e receber o prêmiozinho É um petzinho com as coisinhas dela, que é bonitinho Essa panela tinha aqui? Acho que tinha, né? Eu sou muito ruim Aqui, ó Esses objetos estão espalhados Por que eles estão aplaudindo? Esses objetos estão espalhados Oi, Chita, tudo bom? Estão espalhados por aqui, é só você encontrar Eu tenho vídeo, eu vou achar o link do vídeo e vou deixar no cardzinho aqui em cima E também na descrição do vídeo, no comentário fixo, não sei ainda Mas vai estar por aqui pra quem quiser achar os objetos E tem a nuvenzinha dourada aqui Que espalha ferraduras douradas E você encontra as ferraduras e ganha XP pro seu cavalito E bastante XP, se eu não me engano Eu não sei se eu vou conseguir encontrar todas Já volto Peraí Música 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 Pronto aí, completando as ferraduras Você ganha o XP pro cavalinho Música Beleza? Música 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 Música